Mas isso não é frio Não é frio Não é frio É frio E hoje vamos conhecer o parque que inspirou o filme Avatar As primeiras montanhas já da pra ver daí A entrada pra cá é bem cara O valor do nosso ticket impresso é 245 YW Mas por alguma razão a gente pagou 228 YW Aqui na China é comum você pagar menos que o valor indicado Eu acho que eles põem o preço mais caro da alta temporada, ano feriado E aí nas temporadas baixas eles vão fazendo mais barata Esse preço inclui os ônibus que andam aqui dentro Mas não inclui os teleféricos nem os elevadores Esse custa aí na faixa de 70 YW cada um A gente vai tentar conhecer o parque sem pegar nenhum pra economizar Meu Deus, que situação E o nosso ticket vale por 4 dias Dizem que se você quer conhecer todos os principais pontos aqui Precisa pelo menos 3 dias Dedicar 3 dias pro parque Chegamos na partinha mais famosa do parque Agora vamos tentar ver essas montanhas do Avatar Dentro de todo o parque tem estradas com ônibus gratuito Só que essas estradas não são interligadas Então não dá assim pra você chegar num ponto e andar o parque inteiro Você tem que pegar um ônibus, desce, aí caminha Ou sobe uma escada, ou pega o teleférico Pega o ônibus do outro lado, anda mais um pouco Assim você consegue conhecer o parque inteiro A gente ficou perto da entrada norte de Tianzi Que dizem que é a que dá melhor acesso Ela fica na parte de cima do parque Então é mais fácil ficar em cima e descer uma escada Do que ficar embaixo e ter que ficar subindo Pra conhecer outras partes Pra esse lugar que a gente tá indo agora Pra montanha do Avatar A gente pegou ônibus lá na portaria E tá vindo de ônibus e tá andando essa partinha assim Mas se a gente tivesse ficado onde geralmente as pessoas ficam A gente ia ter que subir uma escadaria por mais de 2 horas Como sou eu levaria umas 3 Ou pagar um elevador absurdamente caro pra subir Aí a cidade base pra conhecer o parque é Zangjage E aí de Zangjage você pode se hospedar em alguma vilazinha Em uma das entradas A gente ficou impressionado como foi difícil chegar em Zangjage Apesar de ser um dos destinos turísticos mais importantes da China A gente não conseguia trem pra lá Não tinha ônibus onde a gente tava A gente teve que ir de trem pra uma outra cidade nada a ver E depois subir de trem Ou ver de avião né, de avião dá É Tinus usam bastão pra caminhar no asfalto Tá explicado porque é tão caro Mesmo cobrando caro enche A placa diz pra você se manter à direita Mas... Aqui é o famoso elevador Acho que ele tem 300 metros 330 É o elevador panorâmico mais alto do mundo E acho que o mais caro também E acho que o mais caro também Tudo na China é lotado de gente Será que dá pra fazer um vídeo de andar na Águia? Galera que louco isso aqui Acreditem que a gente tá numa montanha E esqueça aquela história de trilha na tranquilidade De contato com a natureza A China definitivamente não é um lugar pra você ficar apreciando paisagem Vai lá, tira foto e vaza Finalmente encontramos um lugar tranquilão pra ver as pedras Realmente parece o cenário do filme E como tudo na China O parque tem uma estrutura muito boa Não tem que fazer trilha nada Mas tem umas caminhadas longas Que... De duas horas Às vezes subindo o morro Mas aparentemente é tudo caminho assim É escada mesmo feita de cimento Até ontem o dia aqui tava lindo Ensolarada E hoje veio essa neblina Diz que de tarde vai abrir Se quiser tirar uma foto de chinês Dá pra alugar a roupa aqui ó Aqui dá pra ver mais as... As o que? Não sei Aqui dá pra ver mais coisas E um mirante vazio Procurando você acha Aqui dá pra ver... Aqui dá pra ver bem de perto A cratera Dá até pra tirar uma foto com o bichinho do Avatar Quem quiser ó E aí tem um laguinho aqui que eles falam que é a piscina da vida longa E dá pra comprar um peixe ali pra soltar no lago Será que eles alimentam esses peixes depois? Ou larga aí? Acho que pega pra vender de novo Ah é? Essa é a ponte gigante de pedra Ó a pedra aqui E a gente vai passar aqui Diz que é a ponte mais antiga do mundo Como eles chegaram a essa conclusão eu não sei Um monte de cadeadinho do amor Um monte de cadeadinho do amor Correção não é cadeado do amor É se escreve um desejo nele e prende na ponte E a ponte tá cheia deles Agora de tarde vamos conhecer um outro destino no parque Uma caminhada de uma hora até lá Ou você pega o trenzinho elétrico Só que é pago né Então a gente vai a pé Esse aí é o carrinho Que você pode pegar pra não ter que andar Toda hora passa carrinho Nós somos os únicos caminhando Tá uma neblina bem chata Mas dá pra ver Uma plantação de arroz aqui E até uma vilazinha Isso dentro do parque Lá atrás fica o elevador Aqui está Aquele elevador que a gente comentou no começo Que custa 70 para descer Tem 300 metros de altura E esse é o que a gente veio ver E esse é o que a gente veio ver A gente andou uma hora Pra ver esse elevador de frente Mas valeu A paisagem é bonita Pena que tá neblinado mesmo Mas pra ter feito de graça valeu Acho que se a gente tivesse pagado A gente ia estar um pouco brabo com a neblina Chegamos mais perto E a vista é essa assim Lá atrás é o elevador E aí o pessoal por aqui pra tirar foto Então é impossível descer Outro mirador Você acha que tá o mais bonito de todos E estamos famosos aqui Com uma galera que caminha Todo mundo que veio de carrinho nos cumprimenta E foi uns 40 minutos de caminhada Nada Viu muito Mas na China acho que ninguém caminha E é isso galera Amanhã tem mais Agora vamos procurar um lugar pra comer Na nossa cidadinha Que a gente passou um lugar pra comer Eu sou o dia na base de bolachas Eu não estou suportando mais Eu não consigo comer direito mais Essa é a cidadinha que a gente tá hospedado Lá dentro tem KFC Tem Mc Donalds Tem tudo Quem quiser comer lá Mas a gente vai procurar um lugar Pobrinho pra comer E por que o Renan não come no KFC e no Mc Donalds? No KFC Eu como se precisa Porque é caro o KFC Apesar que eu não sei se a gente encontra algo barato Na nossa cidade É uma cidadinha cara Só o nosso hotel que foi barato